60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente Em 1998, Arivaldo Lima Alves, estudante do curso de doutorado do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília Foi reprovado em uma disciplina obrigatória Em 20 anos daquele programa de pós-graduação, foi o primeiro aluno a ser reprovado Dois anos após a reprovação, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Forçou o departamento a rever a menção e Arivaldo foi aprovado Você buscar sempre o seu melhor e sempre ver você o fracasso Eu acho que são uma e outra dimensões do racismo Ou seja, você não é humano, você não pode errar Se você erra, você é um fracassado Se você é certo, você é excepcional Você vai além daquilo que você é, que é uma raça, que é nada 11 anos após o episódio, Arivaldo, hoje professor adjunto de Antropologia da Universidade Estadual da Bahia Elogia a política de cotas adotada pela Universidade de Brasília Ela foi equivocada Primeiro porque eu acredito que deveria ter sido resolvido um outro problema histórico que nós temos Que é um problema, ou seja, a forma como ocorreu a liberação dos escravos Nós sabemos que não foi a política adequada Os escravos, no término da escravatura, eles foram simplesmente jogados no mercado Onde não tinham instrução, não tinham uma menor condição de sobrevivência Isso vem se agravando há alguns anos, nós temos aí problemas seríssimos Em decorrente da política utilizada naquela ocasião Então, na minha opinião, a inserção dessas pessoas, no caso afrodescendentes Numa sociedade mais justa, ela deveria acontecer de uma outra forma Uma política que já vem de muito tempo, já do negro, querendo buscar o seu lugar na sociedade Eu acredito que é uma medida emergencial Isso não é algo que deve durar e se alastrar por muito tempo, não Mas eu acredito que como uma medida emergencial, eu acho que é válido Por pouco tempo e tudo mais, porque o negro ele estava muito fora Ele estava muito fora do mercado universitário e tudo mais Antigamente o negro não tinha muito acesso à educação universitária E aí com a luta dos negros que encabeçaram esse projeto Eu acredito que isso pode mudar Acredito que o negro agora, ele pode ter sim um acesso à educação e um acesso à universidade Mas isso daí é um reflexo que a gente só vai colher A gente só vai ver o reflexo disso tudo lá na frente O episódio ocorrido com Arivaldo Lima Alves, conhecido como Casuari Estimulou seu orientador, o professor José Jorge de Carvalho A elaborar a primeira proposta de cotas Para ele, o sistema de cotas é a única forma de se resolver o problema da exclusão racial no curto prazo O preconceito, segundo ele, está presente nas salas de aula Bom, eu acho que as cotas, eu não acho tão positivo assim Porque acaba... certas pessoas não acabam estudando por conta disso também Porque tem cota pra negro, uma cota pra certa classe social Eu tenho amigos que não conseguiram estudar, mesmo com essas cotas E são brancos e não tinham condições de pagar faculdade Colocando o sistema de cota, pra mim fica claro de que certa forma Eu não tenho condições o suficiente de disputar uma vaga com uma pessoa branca Quando na realidade é totalmente diferente Porque, sim, é interessante você tentar abrir um ângulo pra uma classe desfavorecida Mas nós pensávamos também que, assim, no Brasil a maioridade é de pessoas negras Não de pessoas brancas, então uma classe diminuída é uma pessoa branca Quando na realidade o que você tem de mais importante Que é a sua formação, os seus estudos, você não vai conseguir provar E aí vem um outro espertinho que se diz pardo Porque não é totalmente branco ou totalmente negro E de repente vai lá e consegue entrar numa cota como na realidade uma outra pessoa precisava Então, se você tem condições de entrar numa faculdade por méritos próprios Independentemente da sua cor ou da sua formação Eu acho muito mais válido Agora, você monta um sistema de cota, pra mim não discrimina Me coloca como uma pessoa baixa Eu sou contra as cotas Eu acho que as cotas são atitudes racistas Isso acaba dividindo ainda mais E não deixa que o tempo apague tudo o que aconteceu Particularmente eu acho ridículo Porque é tipo, um outro tipo de segregação Particularmente se um negro teria direito a cota Ou um branco também, tipo Tudo bem que existem cotas pra outros tipos de raças Mas acho que isso deveria ser mais igual Tipo, não deveria ter uma cota exatamente Eu acho que deveria ter uma reestruturação no sistema Pra dar oportunidade do negro, ou do branco, ou do pardo Ter uma oportunidade de ingressar na faculdade Sem nenhum tipo de... Como é que eu posso falar? Sem nenhum tipo de... De bonificação, assim, ou de facilidade Tipo, é que nem a gente ter que escalar uma rocha E o cara ter uma escada rolante pra subir ela Eu sou totalmente contra cotas Porque eu acho errado uma forma de discriminação com essas pessoas Tanto na parte de... Tanto de inscrição Porque é um absurdo A pessoa tem o mesmo estudo, às vezes na mesma escola E só porque tem alguma etnia diferente que a sua Ou cor de pele Você tem um benefício que os outros não tem na prova Eu acho isso errado Eu sou totalmente contra cotas Os dados apresentados pelo professor Mostram que a exclusão é perversa 97% dos atuais universitários brasileiros são brancos Contra 2% de negros e 1% de amarelos O desequilíbrio num país em que 45% da população é negra Deixa claro que são necessárias medidas urgentes Para a inserção do negro no ensino superior Mas a solução das cotas A única de caráter prático apresentada até o momento Está longe de ser uma unanimidade Sim, como eu estava dizendo há pouco A médio prazo Isso vai acabar acontecendo Na minha opinião Por quê? Porque você vai ter Uma determinada parcela da população E aí no caso Os afro-acidentes Sendo privilegiados E não por mérito Eu acho que aumenta um preconceito Porque eu acho que qualquer um Qualquer Independente de qualquer raça Você precisa cuidar Assim como eu já concluí a menina Entendeu? Porque tem curso de graça Isso aí é atrás Hoje em dia tem um monte de bolsas de estudo Portanto, aumenta o preconceito sim Particularmente pelo que me conta Porque eu tenho colegas Que estudam em faculdades públicas As pessoas que entraram sem cota Na universidade Quando veem o negro Às vezes Tipo, se sentem assim Como que eu vou falar? Sentem com raiva às vezes Por eles terem estudado muito mais Para conseguir passar Às vezes amigos Ou eles terem estudado muito mais tempo Tentado várias vezes Para conseguir estar lá E às vezes o negro Tem uma oportunidade um pouco melhor Pelo fato de ele ter uma cota especial Para ele Eu acho que particularmente Não deveria segregar Assim por raça E dar uma oportunidade para um E não para o outro Eu acho que ao invés de Tipo, quebrar o preconceito Aumenta ele Não é só porque a pessoa é negra Ou não Que ela vai ser pobre E vai ter um estudo prejudicado Não Geralmente a pessoa que tenha Qualquer pessoa pode ser pobre Pode ter uma escola ruim E não ter acesso à informação Por exemplo Eu tenho um amigo meu O João Ele fazia cursinho comigo Eu estava no meu quarto ano De cursinho Para medicina E ele se matava lá Junto comigo no cursinho Só que ele é mil vezes mais inteligente Que o meu É negro Não fez cota E ele passou em sexto lugar Na Fulvestre No retrasado E tipo, não precisou de cota Não precisou de nada Para passar E tanto é que às vezes Ele me fala às vezes Que na faculdade dele O pessoal chega Olha na cara dele Como se ele fosse Alguém que usou cotas E ele fala Não, não passei de cota não Não preciso dessas coisas Porque é injusto Às vezes você pode falar Só porque a pessoa é branca Nasceu pobre E teve uma escola ruim Chega lá E não tem oportunidade Que o negro tem Só por causa da cor dele Eu acho totalmente errado Prejudica muito todo mundo E fala que não é uma forma Também de prejudicar as pessoas Lógico que é De discriminação Como que uma pessoa Que vai pior do que você na prova Seja negro Ou seja branco Tem mais benefícios E te passa Por exemplo Eu ano passado Na Fulvestre Eu fiz 72 pontos Precisava de 74 Para passar Gente que fez 67 pontos Passou no meu lugar E eu não passei Você acaba criando Uma situação de discriminação Aí sim Nós já temos aqui no Brasil E você já deve ter percebido isso Uma discriminação Que ela não é De forma explícita Ela acontece Muito subliminarmente E isso é grave Por quê? Porque as pessoas que discriminam Elas não assumem Elas não são claras Na posição que elas possuem Isso é muito ruim Muito prejudicial para nós Agora a gente vai ter Uma outra situação Que são os afrodescendentes Tendo essa discriminação Por conta de terem sido cotistas Que, como já disse Eu não vejo como correta A fórmula encontrada Você quer inserir o afrodescendente No ensino superior Dê condições a ele Que está na base Dê escola boa Dê a educação correta Para que ele possa Entrar na faculdade Por mérito Como os demais Acabam conseguindo A questão das cotas Nas universidades Não teve a intenção De resolver o problema social Mas sim racial Se vivemos em uma sociedade Onde 45% da população negra Apenas 2% estuda Nas universidades Sentiu-se a necessidade De dar voz ao negro É uma medida a curto prazo Que não tem a intenção De julgar o negro Como menos inteligente Ou menos favorecido Mas sim fazer com que o negro Esteja mais presente Na sociedade Na questão social Queremos direitos iguais Para todos Porém sabemos Que o preconceito existe E sentimos isso Desejamos viver Em uma sociedade Onde existe igualdade Mas na verdade Sabemos que não vivemos